Os caras me chamaram pra jogar futebol no time de Paz Vai dar uma fiasqueira isso aí que você não tem ideia Mas olha só, eu queria... A gente subiu um vídeo agora no YouTube de Slip E eu não mostrei essa peça aqui, porque é uma peça que a gente não vende, né? Mas você já viu um vídeo desse no nosso canal E eu peguei essa cueca aqui, ó Que é da As We Move Pra usar hoje pra testar Eu peguei essa cueca vermelha aqui É bonita, mas eu... Enfim, mas eu peguei ela porque ela é uma Slip E ela não tem costura nenhuma E eu vou ver se isso vai melhorar no futebol Eu acho muito difícil Mas enfim, tá aí Essa aqui é uma cueca que eu vou usar hoje pra jogar É uma cueca que eu já usei ela Ela é muito confortável, extremamente confortável E eu quero testar ela jogando futebol Assim, fazendo... Praticar um esporte de mais... Vamos dizer assim, mais contato Um negócio mais... Pra testar a performance dessa cueca Testar a performance também do tecido, né? Que é um tecido, assim, absurdamente elástico Uma cueca que eu acho que vale a pena testar Vou testar ela hoje jogando futebol E na volta do futebol Se eu estiver inteiro Eu gravo aqui Ou gravo no outro dia Pra te falar o que foi disso aí Então... Dá uma olhada aí E aproveita já Se inscreve no nosso canal do YouTube Eu não sei em qual lugar que eu vou postar esse vídeo Se vai ser no TikTok Onde vai ser Mas eu tô testando essa aqui, ó Que é uma Sleep Uma Brief da As We Move Não tem no Brasil pra comprar isso aqui ainda A gente vai correr atrás Vamos lá Olha a resenha, olha a resenha Olha a resenha dos caras Até agora estamos invictos Olha o artilheiro Goleiro fechando tudo É nóis Salomão Toma em mim Minas vazado Aí, ó Campeão Campeão Não joguei nada, velho Mas tá aqui, ó Pedalinha Primeiro lugar Com a França E vaza a França da Copa Aqui, gente, ó Parabéns Obrigado Parabéns Valeu Vem pra cá, vem pra cá Aqui, ó Ali, ó Vem pra pé Valeu a pena incomodar, Gabriel Eu fui o mais chato Jô, Jô, Jô Vamos, né? É É É É É É É É De ouro aí, ó Carmo Eu também Tava lá Tava lá Nos atletas de destaque Olha É o nosso Iniesta É É Nossa chave Iniesta Tava brigando também Desculpa não falar a sua nota Iniesta Parabéns Vem, vocêbrou um motor Pra tirar foto Vem, vem, tá no mundo Vem, tá no mundo Vem, entra no nosso time Quem entra na França Entra na França Quem entra na França Dá uma medalha pra ele Que sobrou Ó, o francês aqui, ó Ué Um, oi, oi campeão Um, oi, bapê Um, oi, oi Então vamos lá Não, hoje é nesse Tava no campeão Hoje O melhor colega do campeonato Oh, oh, oh Ela boa Oh Oh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh O que é o meu cinturão? Muito bom, vamos correr! Boa, boa, boa! Um é salão, vamos! Um é salão, vamos! Toca, toca! Bom, como você viu aí, a gente jogou e fomos campeões da Copa dos Pais. Foi muito legal, cara, a organização, parabéns. Eu deixei a desejar mesmo. Mas fiz dois gols, tá lá ainda, né, sossegado ainda. Foi, eu acho que pior que eu tive. Mas tá tudo certo. Bom, o que eu ia comentar com você é o seguinte, é sobre aquela cueca realmente sem costura, a slip sem costura e tal, joguei com ela e, cara, o que eu posso dizer? Muito boa de vestir, mas assim, ó, quando... Como a gente jogou, tipo, um torneio, foram vários jogos, foram, acho que seis ou sete jogos, mais ou menos, corridos, foot set. Ela acabou incomodando um pouco. Ela, assim, ela ficava... molhava, ficava úmida e ficava um pouco... não ficava muito legal, não. Ela, assim, não se comportou muito bem. Tive que várias vezes ajeitar ela durante o partido. Então, minha culpa, a culpa do meu futebol foi para a cueca. Mas a gente foi, pegou medalha, tudo, premiação, né, nosso time recebeu ainda prêmio de melhor de artilheiro, né, para o Rafa, parabéns. Rafa, matador, né. E também goleiro menos vazado. Mas, enfim, foi isso, né, uma cueca que é muito, assim, extremamente confortável, não marca nem nada, mas eu senti falta um pouco daquele de não... entre aspas, né, falta de não precisar mexer nela. Então, acabou que eu... eu acho que poderia ter usado uma outra peça. Então, foi uma cueca muito legal, mas eu acho que ela não... para jogar, assim, fazer vários jogos e para performance mesmo, ela deixou a desejar um pouquinho. Mas, lipo sensacional, não tiro nada de mérito dessa cueca. mas, para o futebol ali, não... eu talvez usaria outra cueca, né. Se eu tivesse só ela na gaveta, assim, ah, precisava pegar uma cueca, eu pegaria ela, sem dúvidas. Mas ela... não se comportou muito bem, assim, 100%, né. É como a gente fala aqui. Tipo, ela funciona, assim, vi gente jogando de algodão, vi gente jogando de modal, a galera, às vezes, não se preocupa com isso. Mas, como eu estava fazendo vídeos exatamente para testar a performance da peça, eu acho que ela poderia ser um pouquinho melhor. Enfim, né. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deu para ver que a gente apavorou. O que eu jogo muito demais, velho. Muito bom. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho